A semana do Natal é a reta final para a compra de presentes, roupas e calçados para a família nas festas de fim de ano. A maioria não quer deixar a data passar em branco, por isso compra desde uma lembrancinha até o presentão. E eu espero que vocês tenham feito isso comigo, tá? Tenham comprado. Viu, equipe? Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir as opções e trouxeram a reportagem aqui pra gente. Pode balançar. Opções de estilos e preços não faltam nas vitrines e prateleiras. Muitos comerciantes têm buscado inovar nas variações e montagens de presentes para atrair o público. Nessa loja de chocolates, até panetone de goiabada, bem mineiro, foi implementado. As variações de panetone são alguns dos itens mais pedidos nas cestas, que custam a partir de 50 reais. É outra aposta da loja que chega a vender 600 kits como esses, nessa semana que antecede o Natal. A gente tem expectativa que essa semana seja uma semana bem produtiva, com expectativa bem alta. Geralmente são para familiares e amigos, né? Como tem bastante festas, procurar a média de preço. Tá entre 100 e 150 reais, mais ou menos, nisso. E temos várias opções com preços menores e maiores também. Flores também vêm ganhando cada vez mais espaço nas listas de presentes deste fim de ano, segundo a dona da floricultura. Carolina explica que a demanda aumentou aproximadamente 80%. As orquídeas e os bicos de papagaio, consideradas as flores típicas do Natal, e as cestas com pelúcia, vinhos e plantas, são os presentes mais buscados na loja, principalmente por quem deixou para a última hora. Os produtos variam entre 30 e 80 reais das flores e cestas a partir de 120 reais. Tem bastante gente procurando até para presentear, né? Então a gente resolveu incrementar, que já tem clientes que já... Geralmente a gente sempre faz cestas também, normalmente, né? Data normal, tem gente que procura. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer para o Natal também. E foi a aceitação super bótico? Sim, muito bom. A maioria deixa para a última hora, assim. Poucas pessoas procuram antes, mas a maioria para a última hora. Nesse ateliê, a demanda pelos produtos feitos à mão aumentou 40% nesse período. Mais da metade das vendas, 55% é feita pela internet. Os produtos variam entre 10 reais, como os porta-celulares, a 130 reais, como os jogos de tapetes e quadros. Elaine conta que a produção começa no início do ano. As necessárias e kits de viagem são os queridinhos de vendas. É uma coisa mais personalizada, né? Mais a cara da pessoa, né? Como eu trabalho com a costura criativa, com as necessaires, toalhinha, porta lingerie, esse tipo de coisa assim. Aí já faço mais direcionado, mais personalizado, para todos os gostos. E bolso também, né? Nós temos aí de todos os preços. Dá para todo mundo dar um presentinho aí no Natal. Dá para todo mundo dar um presentinho aí no Natal. Dá para todo mundo dar um presentinho aí no Natal. Obrigado.